Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischels, e eu e a Tatiane Duranes, minha amiga maravilhosa, que é escritora e booktuber, a gente decidiu fazer um projeto juntos, finalmente, né? Já somos amigos há muito tempo e a gente nunca fez um projeto junto e só nós, então a gente resolveu criar o Novembro Nacional. O Novembro Nacional é um evento que vai durar todo o mês de novembro, e ele não é uma maratona, mas é um evento, um projeto, uma espécie de divulgação de livros nacionais. Só que não são só livros nacionais, a gente quer trazer também livros que falem de brasilidade, que falem do nosso povo, que tem diversas etnias, do nosso folclore, dos nossos costumes, das nossas crenças, não só as crenças cristãs, de coisas que o Brasil ama, que o nosso povo brasileiro ama, que se passa em lugares do país que a gente não costuma ver tantos livros. Então, durante o Novembro Nacional, a gente vai ler e divulgar livros nacionais, basicamente isso, e trazendo essa questão da brasilidade. Durante esse mês, além do vídeo de tibiar, ou de postagens de tibiar com livros nacionais, a gente vai fazer outros tipos de postagens, outros tipos de divulgação também de livros nacionais. Ou seja, a gente vai ter uma booktag original, a gente vai ter listas com dicas de livros, vão ter livros gratuitos, livros em promoção, então vai ter muita coisa legal pra gente fomentar e divulgar a nossa literatura brasileira, que é tão rica e tão maravilhosa. E junto comigo e com a Tati, vão embarcar com a gente vários outros criadores de conteúdo, e alguns autores também. A gente vai ter a Rosita, do Biblioteca da Rô, vai ter também a Alexa, do Toca das Leituras, a Bruna Cury, do Escritora Ruvian, o Fê Grilo, do Grilo Literário, a Tiffany, do Amantes da Leitura, o Fernando, do Um Trecho a Mais, a Pan, do Pan Leitora, a Carol, do Love Books S2, e a Carol Vitti, do Sou Livro. E de autores, a gente tem a Tati Durans, que tá criando esse evento junto comigo, o Rafael Albuquerque, o Caio Rossan, o Marvin Cross, a Suzana Batista, o Gustavo Scopel, a Jess Corrê, e o Fernando Couto de Magalhães. Ao longo do mês, com certeza, mais criadores de conteúdo e também mais autores vão se juntar a gente. Então, como que você faz pra participar? É muito simples, gente. É só você pegar um livro nacional e ler com a gente. E quando você for falar desse livro, postar sobre ele, é só você utilizar a hashtag novembronacional. Simples assim. E fiquem de olho na hashtag, porque todos os conteúdos relacionados a esses livros nacionais, a esses autores e os criadores de conteúdo, vão ser sempre postados com a hashtag novembronacional. Então vai ficar muito fácil da gente encontrar esse conteúdo brasileiro. Além disso, a gente tem também um grupinho no Telegram. Esse grupinho é pra todo o pessoal que quiser participar e conversar sobre os livros nacionais. E também as promoções de livros, os livros gratuitos, as postagens dos criadores, tudo a gente vai colocar lá no Telegram. Então nesse vídeo aqui, além de ter apresentado pra vocês o novembro nacional, eu também vou mostrar a minha tibiar desse mês de novembro, os livros nacionais que eu pretendo ler. Claro que além desses livros nacionais, tem alguns livros que não são nacionais, que eu não vou mostrar nesse vídeo, mas que eu possa vir a ler aí ao decorrer do mês. Vem comigo então pra ver a minha tibiar do novembro nacional. O primeiro livro então da minha tibiar é A Calantopia, que é um livro ilustrado pelo Reticulo, que é um ilustrador incrível brasileiro. E A Calantopia traz o nosso folclore tão único e tão maravilhoso. E aqui na capa do livro diz o subtítulo, né, Proezas e Desventuras em um Brasil Encantado. Então é um livro que vai trazer essa coisa bem da brasilidade, né? Livro lindo, capa dura, que vocês inclusive podem adquirir com o autor. Eu tô ansiosíssimo pra ler ele. É um livro curtinho. Ele tem essa folha meio de graphic novel, uma folha meio de revista. É uma edição, assim, fantástica. E eu tô curiosíssimo pra conhecer essa história e admirar todas essas ilustrações lindas do retículo. Ah, e vai ter vlog de leitura aqui no canal sobre esse livro, sobre as minhas impressões enquanto eu estiver lendo ele. Então fiquem ligados. Vai sair ainda no mês de novembro. O próximo livro da minha tibiar é O Mago Revolucionário, do R.M. Albuquerque. Esse é um livro de fantasia, onde a gente tem um outro mundo, que não é o nosso mundo, mas ele traz todas essas questões brasileiras, animais brasileiros, um pouco de magia, folclore. E nessa história aqui desse mundo fantástico, cheio de seres mágicos e criaturas incríveis, o melhor amigo do Canael, o nosso protagonista, ele é sequestrado. E o Canael sai numa jornada, né? Numa aventura, pra tentar descobrir mais e recuperar o seu amigo. E ele vai sendo apresentado pra lendas de seres muito poderosos, seres ocultos. E ele vai parar num monastério, onde ele vai descobrir mais aí sobre treinamento mágico, sobre lendas de magia e serem verdadeiras. Eu tô muito empolgado também pra ler esse livro. Ele também é um livro ilustrado, tem várias ilustrações lindas e coloridas. E além disso, o livro também tem um mapa maravilhoso. E eu acredito que esse livro traga muito essa coisa da nossa brasilidade também. O próximo da minha tibiar é E Foi Assim Que Tudo Mudou, da Thaís Bergman. A Thaís também é minha amiga, uma escritora maravilhosa, que eu já li outros livros dela. E eu tô empolgadíssimo pra ler esse livro aqui. Que é um livro jovenzinho, onde a partir do momento que algumas fotos mais íntimas da Nina, nossa protagonista, vazam, ela vai precisar recomeçar toda a vida dela, mudar de cidade. Então tem toda essa questão de se adaptar numa cidade nova aqui do Brasil, né? Dessa mudança, de fazer novos amigos e novas escolas. A gente sabe como que é passar por ensino médio aqui no Brasil, né? A gente sabe que pode ser um pouquinho cruel, claro, fora do Brasil também. Mas a gente conhece também a nossa realidade. E a Thaís sempre traz coisas bem brasileiras durante as histórias dela. Momentos, lugares, costumes, referências, sabe? Então é um livro que eu tô bem empolgado pra ler. Eu acho a capa dele simplesmente maravilhosa. A edição tá muito linda também. Ela tem o interior da capa aqui com várias florzinhas. Os inícios de capítulos também são muito bonitos. A diagramação tá muito boa e super confortável de ler. E eu acho que vai ser mais um livro da Thaís que eu vou amar. E o último livro dessa minha tibiar mais principal, porque ao longo das minhas leituras, né? Ao longo do mês, eu com certeza vou adicionar outras leituras também. Inclusive, eu devo reler o Marcados do Caio Rossan, que foi relançado em uma nova edição. O livro em si reeditado, melhorado, que já era muito bom quando eu li da primeira vez. Eu também tô muito empolgado. Esse é um thriller nacional, onde a gente tem uma protagonista preta escrito por um autor preto. Então é um livro que traz minorias e que eu tô muito empolgado pra ler. Espero que eu tenha o livro a tempo aí pra conseguir ler durante o mês de novembro. Então fiquem de olho na hashtag e nas minhas redes sociais pra vocês saberem mais. Então, né, o último livro oficial da minha tibia é A Princesa e o Queijo Quente. Ele não se passa no nosso mundo, é um reino de fantasia. E tudo que eu sei desse livro é que a protagonista, ela não quer se casar com um cara lá e pra isso ela vai acabar se disfarçando de homem. É a única coisa que eu sei. Essa graphic novel tem os traços lindíssimos da Daia Muniz. É uma coisa assim meio princesa, meio Disney. Eu acho muito lindo. Por ser uma graphic novel, eu acredito que vai ser uma leitura bem rapidinha também. Tô muito empolgado, muito animado pra ler isso daqui. Algo me disse que ele vai me lembrar um pouco a graphic novel Príncipe e a Costureira, que não é nacional, mas enfim, é só porque me lembrou. Então, esses quatro livros aqui e possivelmente também marcados, né, se ele tiver a tempo aqui pra eu ler, vão ser a minha tibiar principal aí do novembro nacional. Se você ficou empolgado aí com o novembro nacional, leia um livro nacional, procure um livro aí que tragam características do nosso país, do nosso povo, dos nossos costumes, venha ler com a gente, entre no grupinho do Telegram que tá ali embaixo também. Se você gostou desse vídeo, então, e da nossa proposta nacional, já clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações quando eu postar vídeo novo. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais pra você acompanhar tudo sobre o novembro nacional. Todas elas são arroba luckfishels e todos os links de todos os criadores de conteúdo literário e dos autores vão estar ali embaixo na descrição do vídeo pra vocês puderem acompanhar eles. E claro, né, não se esqueçam do principal que é acompanhar a hashtag novembro nacional. Assim fica mais fácil de você achar os conteúdos. Inclusive, semana que vem sai aqui no canal a nossa booktag original sobre novembro nacional, trazendo várias dicas de livros incríveis. E antes da gente finalizar, se você quiser comprar qualquer um desses livros na Amazon ou qualquer outra coisa de qualquer departamento do site, por favor, compre pelo meu link. Comprando com o meu link, você apoia o canal e o meu trabalho aqui no YouTube e você não paga nada mais por isso. O meu link da Amazon tá ali embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse projeto meu e da Tati Durans. Espero que vocês se animem também pra ler junto com a gente. Bora valorizar a nossa literatura nacional, né? Tchau! Tchau! Tchau!